Insubstituível és, ó meu Senhor Por mais que eu tente, não encontrarei igual Insubstituível és, ó meu Senhor Por mais que eu tente, não encontrarei igual Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por títulos Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por nada Insubstituível és, ó meu Senhor Por mais que eu tente, não encontrarei igual Insubstituível és, ó meu Senhor Por mais que eu tente, não encontrarei igual Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por títulos Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por nada Onde eu me esconderei de ti Como fugirei do teu amor De onde eu me esconderei de ti Como fugirei do teu amor Se vida eterna eu encontro em tuas palavras O ar que eu respiro vem de ti Se vida eterna eu encontro em tuas palavras O ar que eu respiro vem de ti Por isso eu não te troco por ouro Não troco por ouro Por isso eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por títulos Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por nada Onde eu me esconderei de ti Como fugirei do teu amor Onde eu me esconderei de ti Como fugirei do teu amor Onde eu me esconderei de ti Como eu fugirei do teu amor Onde eu me esconderei de ti Como eu fugirei do teu amor Amor De vida eterna eu encontro em tuas palavras O ar que eu respiro vem de ti E vida eterna eu encontro em tuas palavras O ar que eu respiro vem de ti Eu não te troco por ouro Eu não troco por prata Não troco por homens Não troco por títulos Eu não te troco por ouro Não troco por prata Não troco por homens Não troco por prata Substituível és Oh meu Senhor Por mais que eu tente não encontrarei igual Oh 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 Oh